Muito bem, Bela. Nunca vi um recém-criado ter tanto autocontrole. Nem sei se ela é mesmo recém-criada. Ela é tão... mansinha. Emmett, não provoca. Ela é a mais forte dessa casa. Tá bom. Não vai se machucar, Emmett. Tá legal, no três. Um... Dois... Três. Viu isso? Obrigada. Obrigada. Obrigada.